Eu tô muito feliz porque assim, né, eu tô criando aqui uma nova receita aqui de sorvetes, né, que é a receita que eu mesmo estou criando. Então eu vou ver se vai ficar bem gostoso, né, porque assim, eu não vi nenhuma receita na internet. Estou fazendo pela minha cabeça mesmo, que é assim, né, sempre vem propaganda, vem news, né, mas news é só, tipo, quando é muito importante. O que não tá acontecendo nada de importante ultimamente. Então, pois eu sou apaixonada em sorvetes desde quando ainda era uma criança, então eu acho que talvez seja uma ótima sorveteira, né. Então eu tô fazendo aqui o sorvete, agora é só bater tudo aqui no liquidificador, prontinho, e prontinho, aqui está o sorvete, olha só, ficou muito bom. Acho que eu vou levar um pouquinho pra minha mãe, né, pra ela poder provar se tá bom ou não. Mãe, mãe, olha só o sorvete que eu falei de fazer. Oi, Fernanda, você fez esse sorvete? Aham, mãe, olha só, eu acabei de fazer aqui. O que foi, mãe? Sei lá, não tá com uma cara tão boa, né, Fernanda? Desculpa falar. Mas você não vai nem provar? Ah, eu vou provar um pouquinho, tá? Aqui, ó, pronto, pode pegar aí, eu te dei, tá? Prova aí. Não, não, Fernanda. Como assim tá ruim, mãe? Claro que eu vou provar. Ai, não acredito, você fez isso, não ficou bom. Como assim não ficou? Bom, Fernanda, eu tô sendo sincera, isso aqui tá horrível. Você tem que aprender a fazer direito, Fernanda, que isso? Mas, mãe, eu fiz direitinho, eu segui a receita. Nossa, tenta novamente, tá? Porque, olha, não tá dando. Depois disso, mais tarde, eu vou bem na sorveteria, comer vários sorvetes deliciosos. Não esse negócio aí que você acha que é sorvete, né? Ah, tá, tudo bem, mãe. Desculpa, eu vou fazer outro aqui, então. A próxima receita eu acho que você vai gostar. Eu acho que eu vou tentar fazer de morango. Ah, não, pode deixar quieto, tá, Fernanda? Eu não quero nada. Ah, tá, tá bom. Tá, obrigada. Tá, bom, deixa pra lá, então, né? Acho que minha mãe não gostou muito dos sorvetes, mas eu acho que é melhor eu continuar tentando, né? Talvez assim, quem sabe da próxima ela goste. Então eu vou fazer mais um. Aqui eu tô colocando os ingredientes, eu acho que agora vai sair do jeito que minha mãe gosta, né? Com bastante açúcar. Vou fazer aqui bastante... Ela tá ali, será que ela vai sair? Sei lá, mas eu tô fazendo sorvete aqui pra ela. Que estranho. Ô, mãe, você vai sair? Ah, eu vou sim, inclusive, eu tô indo agora, tá, Fernanda? Ô, mãe, mas pera aí. Eu vou jantar, quer dizer, almoçar lá no The Brick, tá, beijos? Mas eu também não almocei ainda. Ah, você se vira aí, tchau, você já é maior de idade. Ué, mas, nossa, minha mãe nem me dá atenção direito, eu falei que eu tava fazendo sorvetinho aqui pra ela. Bom, eu vou deixar no congelador, né? Assim fica melhor, numa consistência melhor. Mas o que que eu vou almoçar? Já que eu não tenho nada aqui pra comer, acho que eu vou ter que comer sorvete hoje, né? O que não é triste, mas eu deveria comer algo mais saudável. Bom, deixa eu, tipo, tirar toda essa bagunça aqui, né? E deixar pra lá. Mas, nossa, minha mãe nem me dá nada de atenção. Mas eu acho que ela deve estar num dia ruim, né? Deve ser isso mesmo. Nossa, vim aqui almoçar nesse restaurante super chique, sem a Fernanda. Porque, meu Deus, ela cozinha muito mal. Nada que ela faz é bom, sabe? E passar um tempo assim, né, longe, sozinha, é muito bom. Ô, peraí, Carol? Ah, eu mesma, Astolfo? Oi, Carol, meu Deus! Quanto tempo, né? Nossa, como você tá velha! Hã? Velha nada, tá velha, tá o seu nariz, tá, Astolfo? Meu Deus, a gente se conhece lá na época da escola e tal, né? Mas e aí, cadê sua filha? Ai, nossa, Astolfo, minha filha tá numa fase difícil, sabe? Como assim, aquela fase rebelde? Ah, é mais ou menos isso. Ela não faz nada direito, é uma preguiçosa. Nossa! Não quer arrumar a casa, só faz comida ruim. Nossa, Astolfo, tá uma coisa, ó, deplorável, sabe? Nossa, eu não achei que tava assim, não. Porque ela ficava postando aí nas redes sociais que quer ser sorveteira, mas... E aí, não deu certo? Ai, ela acha que vai dar certo esse sonho de ser sorveteira aí. Mas lógico que não, né? Ela só faz sorvete ruim. Como que vai ser sorveteira desse jeito, né, Astolfo? Pelo amor. Ah, Carol, você tá incentivando ela? Eu não. Cada um por si. É assim que funciona lá em casa, tá? Meu Deus, Carol. Nossa, você era tão civilizada na escola? O que é isso? Como assim? Você tá falando que eu não sou civilizada? Astolfo, meu Deus do céu. Que ofensa. Tô parecendo uma mãe malvadinha. Mãe malvadinha? Eu faço tudo pelaquela garota, tá, Astolfo? Você nem me conhece direito. Tá bom, desculpa, Carol. Mas olha, fica ligada, hein? Que o menino aqui, que morava na casa do lado da minha, ele abriu uma sorveteria e hoje ganha milhões, viu? Então assim... Ah, tá. É o que não vai acontecer com a minha filha, tá? Fique tranquilo, tá, Astolfo? E cuide da sua vida, tá? E pode ir embora. Nossa, tá ok, né? Meu Deus do céu. As pessoas de Brookhaven estão cada vez mais sem noção, né, Rafi? Bom, tô aqui, né, anotando algumas coisas que eu preciso aqui da sorveteria. Ai, sério, assim, eu tô precisando de alguém muito confiante que possa ficar aqui, né? Porque eu vou ter que viajar pra outro país por causa de reuniões e também vou morar lá, né? E bom, aqui em Brookhaven não está tendo muitas vendas, como nos outros países, né? E tipo assim, eu tava precisando mais ir pra outro país, morar em outro, porque assim eu consigo mais popularidade. Mas, bom, eu tava precisando de alguém muito confiante e que fosse cuidar, né? E ser dono aqui, né, dessa sorveteria. E bom, eu queria muito alguém de confiante, mas eu não conheço ninguém, né? Porque da outras pessoas eu não confio muito. Então eu não sei muito com quem contratar, né? Eu não sei essas coisas. Mas, bom, eu vou saindo por aí, né? Do mesmo jeito. Bom, acho que meu almoço vai ter que ser essa pizza velha que tá na geladeira faz mais de uma semana, né? Mas acho que se esquentar fica boa. Bom, eu acho que eu vou na casa da minha amiga, né, falar com ela, porque eu tô meio chateada e tal. E vou, inclusive, vou levar um pouco do sorvete pra ela, pra ver se ela acha bom, né? Porque assim, não é possível que o meu sorvete esteja ruim, né? É uma receita que só eu criei, então, tipo, talvez realmente possa estar ruim. Mas eu dei uma estudadinha na internet e tal, fiz alguns cursos. Então acho que não tá ruim não, acho que minha mãe falou que tá ruim mesmo. Mas enfim. Amiga, Lorena. Ah, oi, calma aí. Deixa eu descer aqui, calma aí. Lorena, tô entrando, Lorena mesmo. Pode entrar. Cadê você, Lorena? Aqui. Lorena, você sumiu, menina. Onde você tá indo, assim? Você tá trabalhando bastante, né? É, tô trabalhando bastante lá em cima, pra lá, pra cá. Meu Deus do céu, só documento. Meu Deus. Ah, entendi. Amiga, eu vim falar aqui com você, sabe? Umas coisas, eu tô tão, sabe, chateada. Por quê? Ah, sei lá. Você sabe, é aquela coisa de sempre, né? A minha mãe, ela, sabe? Ela nem tá falando comigo direito. Parece que depois que eu terminei a escola, piorou a situação. Ela não me dá mesmo nem atenção, sabe? Só é nós duas lá em casa. Ela nem saiu comigo hoje pra almoçar. Ela foi sozinha. Aí eu comi uma pizza velha mesmo, sabe? Ela nem tá ligando pra mim. Por que a sua mãe é tão assim, hein? Será que ela não acredita no seu sonho de ser sorveteira? Eu acho que não, viu? Olha, amiga, falando de sorvete, eu fiz um sorvete super gostoso. Mas ela falou que tava ruim. Prova aí pra ver se tava ruim mesmo. Ah, deixa eu ver. Meu Deus, sério? Fernanda, isso aqui tá muito bom. Olha, sua mãe que tá de frescura, viu? É, porque você sabe, né? Eu acho que você errou no gosto que ela gosta. Lembra, ela não gosta de chocolate. É, ela não gosta. Mas, tipo, não custa falar que tá ruim. Porque não tá só. Ela não gosta desse sabor, sabe? Enfim, mas eu tô começando a ficar meio chateada, amiga. Tô começando a ficar muito, tipo, sabe? Agoniante morar lá em casa. Tá ficando, tipo, muito ruim já a situação. Dá até vontade de sair por aí e morar em outro lugar. Só que eu não tenho dinheiro, né? É verdade. É verdade, assim, não dá pra você morar aqui na minha casa também, né? Porque ia ser a mesma coisa, sabe? É, ela tá do lado. Não tem como. Eu também não quero te incomodar, sabe, Lorena? Bom, eu vou voltar pra casa porque eu acho que minha mãe já tá chegando, né? Ela sempre, depois do The Brick, ela sempre vai na sorveteria e depois volta. Porque ela se recusa a comer meus sorvetes. Mas eu acho que ela já tá chegando, então é melhor eu ir pra casa, tá? Tá bom, Fernanda. Não fica assim, não, viu? Porque a sua mãe, ela não é muito dessas, ela pensa que a sorveteira não ganha dinheiro. Mas ganha sim, viu? Segue em frente, que você tem um bom caminho. Ai, obrigada, viu, Lorena? Era tudo que eu precisava ouvir. Bom, agora eu preciso ir pra casa, tá? Porque provavelmente ela vai mandar eu limpar alguma coisa e vai sair, como sempre, pra curtir. Então eu preciso chegar lá. Tchau, Lorena. Tá bom, tchau, Fernanda. Ah, bom, vamos ir pra casa. Acho que minha mãe chegou. Ai, meu Deus, ela vai ficar muito brava se não vier eu lá. Mãe, cheguei. Fernanda, onde você estava? Mãe, eu estava na casa da Lorena, é claro. Eu fui levar sorvete pra ela. E você não me avisou, Fernanda? Mãe, desculpa, é que não deu tempo, sabe? Eu nem sabia que você ia voltar agora também. E você tá voltando comendo o sorvete da sorveteria? Você tem que fazer o meu? Ah, é porque você é bom, né? Diferente do seu, né, Fernanda? E assim, você nem arrumou a cozinha, não arrumou o seu quarto, ainda quer ficar saindo por aí? O que é isso, Fernanda? Claro que eu arrumei, eu deixei tudo pronto, mãe. Olha, tá tudo certo. Eu tô vendo poeira aqui, tá? Tô sentindo cheiro de produto, de limpeza, tá muito forte. Ai, meu Deus. Olha esse cheiro de candida. Meu Deus, Fernanda. Eu nem limpei com candida, mãe. Que loucura. Olha, vamos deixar isso pra lá? Vamos juntas no cinema? Saiu aquele filme. Ah, não. Eu não quero ver com você, tá, Fernanda? Eu já comprei e eu vou ver sozinha. Eu não comprei seu ingresso. Mas por que você vai ver sozinha? Qual é a graça de ir no cinema sozinha, mãe? Fernanda, você não vai comigo. Simples assim. Eu vou sozinha. Eu gosto da minha companhia. Eu tenho que ter meu tempo também. Você tem que entender isso. Eu tô o tempo todo com você, Fernanda. Não, mas você não tá fazendo coisa comigo. Uma coisa... Ai, meu Deus. Porque você sempre me deixou sozinha. Sai pra passar sozinha. Sai pra juntar sozinha. E você nunca me lembra. Fernanda, você tá falando demais. Você vai bem ficar de castigo, tá? O quê? De castigo? De castigo. E vai dobrar minhas roupas. Tá, tudo bem. Eu tô indo. Onde já se viu, essa garota quer me afrontar desse jeito. Ela tá achando que é quem? Eu sou a mãe dela. E eu mando em tudo que ela faz. Ai, meu Deus, viu? Tá cada vez mais difícil tirar um filho hoje em dia. Bom, tô colocando aqui, né? Essa placa em alguns lugares que eu posso colocar, né? Porque eu tô precisando muito de um dono para essa bateria de Brookhaven. Porque, como já falei, né? Eu vou ter que viajar pra outro país. Eu não posso ficar aqui em Brookhaven, né? Infelizmente. Então, precisa de alguém muito confiante. Sabe que tá precisando mesmo de uma ajuda, que tá sem dinheiro. Então, bom, pode ser qualquer pessoa mesmo. E eu mais esquecer de confiança. Tia! Ai, tia, eu tô chegando. Peraí, que placa é essa aí? Oi, oi. Eu tô procurando o dono para a sorveteria. Peraí, tia Olé. Procura o dono ou o dono para a sorveteria. Que sorveteria é essa aí, tia? Ah, bom, é a minha. Ah, é aquela lá, 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 na frente. Aham, aquela lá da praça. Meu Deus, acredita, eu queria muito ser dona de sorveteria, tia. Dona? É, dono. Eu queria, eu queria. É sério. Olha, eu tava até me preparando aqui. Um, dois, três. Não é academia, não. Mas eu posso ser, por favor. Tia, por favor, tem que ser eu, tem que ser eu. Eu pago 10 reais para ser tudo meu. 10 reais? Ah, bom, isso não paga nem metade, né? É bom, assim a gente pode ver, tá? Bom, pelo menos tem que ter três ou duas pessoas para concorrer a esse lugar, tá? Mas eu quero eu aqui, eu, olha aqui, olha aqui. Eu, 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 eu. Meu Deus. É, entre em contato comigo, tá? E a gente vai vendo por aí. Mas agora eu tenho que colocar a placa em outros lugares. Como é isso? Ah, tá, tudo bem. Não acredito, tem que ser eu, tá? Depois você fala comigo. Tchau. Ah, tá, tchau. Menino estranho. Nem sabe como é que é, muitas coisas, né? Bom, eu não sei, né? Esse menino parece até confiante. Ai, meu Deus, tá até agora fazendo exercício. Bom, eu não sei, né? Se eu vou contratar ele ou não. Vou esperar mais as pessoas aparecerem. Se ele for contratado, aí ele vai ser contratado, né? Bom, terminei aqui de, né, dobrar as coisas da minha mãe, as roupas dela. E, bom, eu tô tentando de tudo pra que a gente, sabe, se una. E, bom, ela não tá nem ligando pra mim. Ela não me dá atenção nenhuma. Tudo bem, ela realmente tem que ter o tempo dela. Só que, bom, ela nem tem tempo comigo. Ela só tem tempo com ela mesma. Mas, enfim, eu vou tentar, sei lá, colocar um sorriso aqui no meu rosto, né? E, bom, tentar chamar ela pra jogar alguma coisa no celular. Eu acho que ela gosta muito de jogar aquele jogo, né? Candy Crush. Bom, eu baixei aqui no meu celular e a gente pode jogar juntos. Então, acho que vai ser uma coisa que ela vai gostar bastante. Então, eu vou chamar ela. Mãe, tá por aqui, mãe? Tô sim. É, mãe, eu baixei aquele jogo no celular, Candy Crush. Acho que dá pra jogar junto, vamos? Não. Ai, eu não jogo esse jogo. Mãe, mas eu vi você jogando hoje mesmo. Ah, não. Você imaginou coisa, Fernanda. Eu não jogo nada. Olha aqui, tá aqui. Carol, de seus contatos, está no Candy Crush. Sim, eu jogo às vezes, mas assim, eu gosto de jogar sozinha. Eu tenho as minhas técnicas, que não é igual suas, tá? Mas, mãe, seria algo divertido pra gente fazer juntos? Ah, não. É, Fernanda, daqui a pouco eu tenho que me arrumar que eu vou no cinema, tá? Você tá de castigo. Você esqueceu? Você vai me deixar sozinha aqui mesmo. E você se vira com o seu jantar, porque assim, eu vou comer fora também. Mas, mãe, eu falei pra você que eu queria ver Paul 2 com você. Ah, mas não vai ser comigo, tá? Depois você fala com alguma amiga sua, sei lá, você se vira. Mas eu posso sair hoje, pelo menos, ir pra casa da minha amiga, Lorena? Ah, tá, pode, pode. Tá, tudo bem então, eu vou aí então. É, eu vou indo também, você não precisa de carona não, né? Não, não, não precisa. Vai a pé na sola. É, eu tenho o meu carrinho, mas... É, esse carrinho aí que tá, sei lá, né, tá pior do que, sei lá, qualquer coisa. Mas, enfim, tchau. Tchau. Mãe, você não quer me levar mesmo? Ah, não. Vai na sola. Mãe, me leva! Ah, deixa pra lá, ela não vai me levar mesmo. Bom, eu tentei de tudo, ela realmente não quer nada, não quer fazer nada comigo, nada. Eu não chamei ela pra jogar, não quer. Chamei pra ir no cinema, não quer. Ela quer tudo sozinha, ela não pensa em mim. Então, eu acho que eu não seja mais bem-vinda aqui nessa casa, sei lá. Eu acho que... Eu não sei, eu tô pensando em fugir, mas eu não sei se seria uma boa ideia. Eu acho que já sei. Eu vou preparar todos os sorvetes possíveis e depois eu vejo o que eu faço, sei lá. Eu preciso começar a fazer meus sorvetes, porque aí eu posso vender na rua. E quem sabe eu consiga algum dinheiro com isso e ir embora daqui. Bom, ontem eu passei o dia inteiro, né? A noite inteira, no caso, fazendo sorvetes. Eu consegui montar aqui o meu carrinho pra conseguir vender nas ruas. E sei lá, acontecer alguma coisa comigo, né? Mas, enfim, eu vou sair por aqui já. Minha mãe tá vindo? Ela saiu pela janela. Meu Deus, amiga. Ontem eu vi Paul 2 e foi incrível. Ainda mais sozinha. Mãe? Quem é isso, Fernanda? Eu vou sair pra vender sorvetes. Ninguém vai comprar. Tudo bem, podem comprar. Nossa, meu Deus do céu. Boa sorte que você vai precisar, Fernanda. É, vou precisar. Você deveria ir comigo. Ah, não. Eu tô muito ocupada. Eu já tenho manicure. Vou no salão, sabe? Ah, entendi. Entendeu? Tá, tudo bem. Tá bom? Tá, mãe. Eu vou embora, então, tá? Tá. É, boa sorte, né? Vai precisar. Tchau. É, obrigada. Tchau. Bom, eu acho que eu vou pensar melhor. Ao invés de eu só ir com as minhas coisas do ice cream e do sorvete, eu vou pegar todas as minhas coisas e vou embora dessa casa. Eu não aguento mais ficar aqui. Minha mãe acha que eu vou voltar, mas eu não vou mesmo. Vou pegar todas as minhas coisas aqui no meu quarto. Quer saber? Cansei dessa casa mesmo. Vou fugir. Coloquei todas as minhas coisas aqui na minha mochila. Minha mãe nem vai notar mesmo que eu fugi. E, bom, eu não quero mais saber dela. Eu vou tentar minha vida de sorveteira fora daqui, porque aqui eu não tô conseguindo mais. Já tenho pelo menos o início. Agora eu preciso ver onde eu vou passar a noite, mas isso eu vejo depois. Eu não aguento mais ficar nessa casa aqui. Eu vou sair, vou embora e ela nunca mais vai me ver. É melhor que seja assim mesmo. Vou pegar o carro também, né? Porque, bom, eu não tenho mais lugares. Uai, o que é isso? Procuro dono para sorveteria? Meu Deus, mas... Onde que fica isso? Será que é de Brookhaven que é normal mesmo? Acho difícil. Acho que é melhor eu vender por aí mesmo meu sorvete. Porque ficar pensando nisso para procurar dono para sorveteria, eu não tenho nenhum real para ser dona. Então, bem, eu vou vender aqui mesmo no farol. Talvez alguém pegue. Mas, olha, tem placas em todos os lugares. É ali. Aqui uma placa. Tem outra placa logo ali onde tem o menino. Talvez tenha outra placa por aqui também. Enfim, deixa pra lá. Eu preciso vender meus sorvetes o mais rápido possível. Ai, preciso jogar agora que o menino não dá só. Senão eu vou ter que contratar ele. Olha o sorvete. Sorvete da Fernanda. Sorvete? Pera aí. Parece que tá vindo dali. Pera aí. Acho que é muito bom, né? É bom. Vou lá provar. Sorvete da Fernanda. Oi, tudo bem? Você gostaria de provar um sorvete? Mas é claro. Eu quero te provar todos os sabores. Aqui eu vou fazer uma casquinha pra você e prontinho. Aqui está. Tá bom. Obrigada. Meu Deus! Qual é o seu nome? É Fernanda. O seu sorvete é muito bom. Você que fez? Sim, eu que fiz. Você gostou mesmo? Eu gostei muito. Olha, eu sou a dona da sorveteria e tô procurando alguém, né? Porque como eu vou viajar para outro país, eu preciso de alguém de confiança e que faça os sorvetes bons. E você pode ser essa pessoa. Mas, moça, qual é o seu nome? Bela. Olha, Bela, eu não tenho condições para poder comprar a sua sorveteria. Eu gostaria muito, sabe? É meu sonho ter uma loja de sorvetes, mas eu acho que não vai dar certo, tá? Desculpa. Olha, não tem problema nenhum. Porque assim, mesmo para você entrar lá, você não precisa pagar nem nada. Porque como você vai pagar sendo que você vai ganhar dinheiro lá? Então, peraí. Eu posso realmente ficar com a loja de sorvetes de graça? Claro, e também eu já tô muito atrasada para o meu voo e preciso logo que alguém fica com a sorveteria para ela não ficar abandonada. Sério? Então, eu quero. Vamos lá, vamos. Vamos, vou te levar. Chegamos, Fernanda. Deixa eu ver. Meu Deus. É realmente a sorveteria que eu gostaria muito de estar, sabe? Era meu sonho desde quando criança trabalhar aqui. E bom, eu vou ser a dona. Olha, Bela, eu prometo que eu vou fazer tudo certinho, vou vender bem aqui e com as minhas receitas. Aham, pode ser. E também eu tenho uma surpresa para você também. O quê? Qual? Vem cá, além de você administrar a sorveteria, você vai poder administrar aqui. Mentira, aqui é seu também? Então eu posso fazer várias coisas aqui. Sim, aqui tem administrador, aqui é onde a dona fica e aqui reuniões. Perfeito. Bom, é melhor eu começar a fazer meus sorvetes logo de uma vez. O pessoal deve estar morrendo de calor. Olha, Bela, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Isso vai ser um sonho para mim. De nada. Mas agora eu preciso ir ao meu vô. Então, boa sorte, Fernanda, que você faça muitas vendas. Obrigada, Bela. De nada. Meu Deus, eu não acredito. Eu sou dona dessa sorveteria. Bom, bora lá começar a repor todos os sorvetes. Com certeza, a Fernanda já deve ter voltado, né? Porque os sorvetes dela devem ter flopado. Ô, Fernanda! Pega uma água para mim. Eita, mas ninguém está respondendo. É, Fernanda. Fernanda. Oi? Filha? Cadê você? Filha, cadê você? As coisas dela sumiram tudo. Meu Deus do céu. Eu acho que ela foi embora de casa. É, meu Deus. É, eu vou ver no jornal o que está acontecendo. Se tem alguma notícia. O quê? Tem uma sorveteria nova? Uma nova dona de uma sorveteria aqui perto de Brookhaven? Que está fazendo super sucesso? Não, isso não deve ser minha filha. Tipo aqui. Nem aqui, nem na China, né? Ai, meu Deus do céu. É, eu tenho que saber mais sobre isso. Próximo. Pode vir. Eu quero ir lá, menina, que eu estou na fila aqui. Tá bom, tá bom. Eu vou querer esse daqui. Party cake. Ok, você vai querer mais alguma coisa? É claro que eu vou querer. Eu vou também querer de todos os sabores. Todos os sabores? Eu vou querer esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui. O total de cinco sorvetes. Bom, cinco sorvetes estão saindo por 50 reais. Estou fazendo 10 reais dele e olha, ainda está em promoção, hein? Porque esses sorvetes são feitos à mão. Ai, sério? Então eu vou querer pagar no débito. Ah, tudo bem. Pode passar o cartão então, tudo bem? Aham. Calma aí, moço. Vai logo, garota. Pronto, pronto. Oi, meu Deus. Olha, era só o que me faltava mesmo. Oi, moço. Tudo bem? Pelo amor de Deus. Eu vi que seu... Sua sorveteria está fazendo maior sucesso. Eu tive que vir, né, claro? Ai, que ótimo. Fica à vontade. Qual sorvete você vai querer? Ai, eu estava pensando em comprar pelo menos uns 10 desses daqui. Vai logo, vai logo. Calma aí, garota. Uns 10 desses daqui e também 20 daquele de lá e mais 20 de birthday cake, babalga muitos e chocoburdy também. Ah, bom. Você vai querer bastante, então vai sair aí 10 mil reais. E você pediu muitos? Ai, eu pago. Não tem problema, não. Olha, eu vou pegar meu cartão aqui. Pode ser no débito, tá? Que eu vou pagar aqui. Não tem problema nenhum. Aqui, prontinho. Muito obrigada, viu? Isso daqui é muito bom. Pode ir, garota. Oi, oi. Tudo bem? Eu vou querer todos os sorvetes e eu quero acabar com o estoque. Acabar com o estoque? É sério mesmo? É sério. Tudo bem, fica à vontade, mas o meu estoque está custando mais de 50 mil. Você sabe disso? Aqui está. Meu Deus. Na verdade, aí tem um milhão, tá? Porque está fazendo muita venda aqui e eu estou gostando. Então, eu fiquei aqui, pegar, prontinho. Obrigada, gente. Muito obrigada. Meu Deus, eu não acredito. Eu ganhei um milhão aqui. Esse é o melhor dia da minha vida. Eu vou comprar uma casa. Meu Deus. Fernanda. Eu vou comprar uma casa. Fernanda. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você é dona disso? É, eu virei dona. A dona desse lugar aqui que era antes. Ela precisava vender logo. Isso é um milhão aí na sua bolsa, Fernanda? É, isso é um milhão de reais que eu acabei de conseguir. Nossa, o seu sonho deu certo mesmo, né, Fernanda? Pois é, o meu sonho deu certo, mãe. Olha, você nem acreditou em mim, mas ainda bem que eu tive pessoas do meu lado que acreditaram em mim. Porque se dependesse de você e da atenção que você nem deu, não ia dar certo. Eu queria me desculpar com você. Eu fui uma péssima mãe. Não te dei atenção. Não incentivei você nos seus sonhos. E me perdoa por isso, Fernanda. Eu quero que você siga seu caminho, tá? É que eu fiquei muito, tipo assim, como eu posso dizer pra você, meio, sei lá, confusa, né? De não dar certo e você se chatear. Você acabei te tratando meio mal. Mas assim, eu não quero o seu dinheiro, não quero nada. Eu só quero que você me perdoe. Tudo bem, mãe, eu vou te perdoar, é claro, mas... Mesmo? Bom, sim, claro, mas... Bom, você tem que prometer que vai querer fazer as coisas comigo agora. Eu vou morar em outra casa, você vai ter seu espaço agora. Você pode morar naquela casa ou pode vir comigo também, você que escolhe. Mas eu gostaria de ter um pouco da atenção da minha mãe, né? A gente sabe fazer as coisas juntas. Aham, você tem razão. A gente tem que fazer mais coisas juntas, né? Tem que ser mais unidas. Você tem razão, Fernanda. E também, mãe, olha, se você me prometer que a gente vai ser unidas, eu vou te levar pra Dubai. O quê? Dubai? Mas eu prometo sim, não precisa ser nem Dubai, qualquer lugar, viu, Fernanda? Então bem, bora pra casa nova? Bora! Tchau! Tchau! Tchau!